Bem pessoal, quando se fala em África aqui no Brasil, nós lembramos logo dos animais, dos elefantes, as zebras, girafas e os safários africanos e também a fome, aquelas pessoas ressequidas, as crianças morrendo de fome, mas na realidade o continente africano é muito grande, são muitos países, uma diversidade cultural enorme e também realidades diferentes. As ideias que nós temos de que quem vai à África anda trombando em zebra lá pelo meio da rua, na verdade não reflete a realidade, na verdade mesmo a maioria dos africanos, a maioria absoluta dos africanos nunca viram esses animais, essa realidade que a gente tem ideia aqui em relação à África e quando eles querem ver os animais, eles têm que recorrer aos zoológicos, assim como nós mesmos pudemos estar lá em Johannesburgo visitando um zoológico. E como a visão que se tem aqui do Brasil, quando a gente perguntava para um africano o que ele gostaria de ver no Brasil, eles diziam apenas duas coisas, que era a Amazônia e Rio de Janeiro. Nós sabemos que o Brasil é muito mais do que isso, mas essa é a visão que se tem do Brasil lá fora, na verdade, em relação à África existe também a África rica, como a África do Sul, onde nós tivemos a oportunidade de estar, onde existem grandes cidades, como por exemplo Johannesburgo, que tem toda a modernidade e o conforto que se vê nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, em relação à minha ida para a África, eu tinha um propósito específico, um propósito definido específico, que era conhecer as regiões mais pobres da África, no meio do mato, onde há seca, há fome, e poder experimentar como é a obra de missões, evangelização e anúncio do Evangelho de Jesus naquele lugar. Era uma promessa de Deus, que eu tinha há 13 anos atrás, pela boca de um missionário moçambicano, de que eu iria para aquele país para fazer uma obra, e para isso, lá eu fui. Quero passar aqui, qual foi a minha impressão, o que eu pude perceber lá nesses 16 dias, nesses 15 ou 16 dias que fiquei por lá, e qual seria a minha ideia para continuar ajudando o povo africano. Essa é a minha intenção nesse vídeo, espero que você assista até o final. Uma das grandes dificuldades que eu presenciei em Moçambique foi a seca muito severa, em Guijá, na região de Xóquue, onde nós vivemos, já não há chuva considerável há cerca de quatro anos. Então, chegamos a atravessar de caminhão o leito seco de rios. Nós só soubemos que ali era um rio, por informação do motorista, já que aparentemente parecia uma pastagem ou algo parecido com pequenas vegetações e gramas já no chão. O rio Nimpopo, que é um dos maiores rios da África, nessa região ele estava praticamente seco, restando apenas um filetinho de água correndo no leito enorme debaixo da ponte. Como a maioria das pessoas lá sobrevive da lavoura, ou machamba, como eles chamam lá, a situação é bem séria, pois as plantações estavam todas secas, morrendo, e os animais vagando pelo meio da areia e a vegetação queimada pelo sol. A água é retirada dos poços com bombas manuais. Geralmente essa água é contaminada e causa muitas doenças no povo lá. Eles comem e bebem bem pouco, eles comem pouco, na verdade. Nada de quatro ou cinco refeições como a gente tem aqui no Brasil. Lá não existe quase esse milho amarelo que nós conhecemos aqui. O milho que eles usam lá, que eles cultivam, é o milho branco, aquele de canjica. Então eles trituram esse milho, trituram esse milho no pilão e fazem uma farinha branca, que depois eles fervem com água e ele torna-se tipo uma polenta, que eles chamam de shima. E é praticamente isso que eles comem em todas as refeições lá. Nas aldeias e vilas, nas savanas onde fomos, não existe energia elétrica. Banho nós tomamos todos os dias de canequinha lá, jogando água com a caneca. Devido à seca e à escassez de alimentos, muitas crianças abandonam a escola e os adolescentes se entregam à prostituição pelo sustento. Muitas dessas crianças são órfãs e são criadas por parentes próximos. O problema que nós temos lá em Moçambique é o problema da malária, muita malária. Todos os lugares que nós chegamos, as pessoas nos informavam para tomar cuidado a respeito da malária. Então a gente, os dias que ficamos lá, usamos sempre camisa de manga comprida, sempre calçado e usando repelente e rede mosqueteira, que compramos lá para poder dormir também. A presença de igrejas cristãs, inclusive brasileiras em Moçambique, é grande. Eles são muito fervorosos, cantam e dançam o tempo todo e mesmo com todas as dificuldades que eles têm. Os cultos chegam a demorar de seis a sete horas em Maputo, capital do Moçambique. Nós pudemos conhecer lá o pastor Mulima, que é um pastor de uma igreja Assembleia de Deus. Ele tem 600 a 700 membros congregados e não possui um veículo para se locomover, não possui um carro e recebe cerca de apenas 200 reais por mês de ajuda financeira da igreja. Mas dado toda essa dificuldade de acesso, nós pudemos perceber que as regiões, as aldeias, as vilas mais distantes, como Inalase, por exemplo, que é 60 quilômetros para dentro do mato, existe uma escassez e evangelização, uma necessidade muito grande, e onde as pessoas estão presas às práticas ocultistas e o culto aos mortos também. Então a necessidade de evangelização, de falar de Jesus lá, é muito grande. E é nesses locais que o nosso amigo e pastor Augusto Montlani realiza o trabalho missionário. Ele tem 35 anos, é natural, de Maputo, nasceu em Maputo, na capital, mas desde 2002 ele percorre os campos distantes ganhando almas para Cristo e ajudando as famílias e as crianças carentes. Eu conheço o trabalho dele desde dezembro de 2015 pela internet e agora eu tive a oportunidade de estar lá pessoalmente e comprovar a veracidade e a seriedade daquilo que ele faz. Ele é um homem simples, sem luxo, apesar de ele não ter estudado oficialmente, ele fala, lê e entende mais de 5 idiomas. Ele é dotado de uma inteligência, assim, muito grande. Ele vive durante a semana em Guijá, de onde ele sai para os vilarejos, e nos finais de semana ele está em Chai Chai, onde ele reside oficialmente. Ele não possui um veículo para se locomover, mas tira do seu sustento para ajudar os outros. Pudemos participar e auxiliar um batismo realizado no Oceano Índico, onde 47 pessoas desceram as águas, resultado de 6 meses de trabalho do pastor Augusto. Ele fundou e administra a Fundação Augusto Monglani, que adota crianças carentes mediante a doação de pessoas de vários países do mundo todo. Então, a partir de R$30,00, ele consegue sustentar e alimentar uma criança por lá, prover cesta básica. Então, ele trabalha com esse trabalho de adoção de crianças carentes lá em Moçambique. Então, assim, se você pergunta, como eu posso ajudar o povo de Moçambique? Então, deixa eu explicar. A moeda lá em Moçambique se chama medical. Esse é o nome do dinheiro de lá. A relação existe entre o real e o medical é de 1 para 20. Ou seja, cada R$1 vale 20 meticais. A relação do dólar é maior ainda. Cada R$1 são 70 meticais. Para você ter uma ideia, o salário mínimo em Moçambique, ele gira entre R$3.800 a R$4.000 meticais. Isso, em real, equivale a mais ou menos R$180,00. Esse é o valor de um salário mínimo lá em Moçambique. Ou seja, se você adotar uma criança lá e você enviar de R$30,00 a R$50,00 que seja para adotar essa criança, ajudar essa criança, isso vai ser o suficiente para os padrões de lá. Para uma cesta básica, simples, é o que já resolve muito. Para quem pretende, já mais na questão religiosa, não mais social, mas sim na questão religiosa, pregar o Evangelho, aqueles que creem que é necessário anunciar Jesus, que já é uma outra questão, que é o meu caso, para quem pretende ajudar a obra missionária de evangelização naquela região, é bom saber que com R$300 a R$350,00 por mês, você consegue manter um pastor local ou um missionário nativo exclusivo na obra lá, sem precisar trabalhar em outra coisa e trabalhando integralmente na pregação do Evangelho, no cuidado da igreja, das pessoas ali, certo? Mas para isso você tem que conhecer bem a pessoa que você vai sustentar para ter certeza que ela faz um trabalho sério, um trabalho bíblico, porque lá existe muita miscigenação religiosa e uma mistura do cristianismo com o ocultismo também, principalmente muitos nativos fazem isso lá, até mesmo por desconhecimento das verdades bíblicas. Eu mesmo deixei escolhido um auxiliar do pastor Augusto, lá em Moçambique, para que em breve eu possa mantê-lo como missionário lá, mediante as ofertas daqui do Brasil. Se você tiver interesse em me ajudar ou você tiver interesse em manter alguém lá dentro, pode entrar em contato comigo, eu tenho pessoas que eu conheci pessoalmente lá e eu sei que são pessoas sérias e dá para estar fazendo isso aí. Com relação a adotar uma criança, se você quer adotar uma criança, ajudar uma criança lá, adotar uma criança, você pode entrar em contato direto com o pastor Augusto Mondani. Eu vou deixar o contato dele, o Facebook, o WhatsApp, aqui no final do vídeo, você entra em contato direto com ele. E também eu vou deixar o contato do Fabiano, lá de Curitiba, que é quem faz as transferências via Western Union para o Augusto, lá em Moçambique. É isso aí pessoal, esse é um resumo de tudo aquilo que foi feito e aquilo que nós podemos continuar fazendo por Moçambique, pelo povo de lá, pelo povo sofrido de lá. Espero que essa viagem para lá não fique apenas em fotografias, visto que eu não fui à África para fazer turismo, eu voltei 3 quilos mais magro, pelo tanto que andamos e a pé e trabalhamos por lá. Eu pretendo voltar para lá, mas principalmente ajudar aqueles que já trabalham no Evangelho por lá, certo? Valeu, um abraço para todo mundo aí e espero que não tenha sido muito cansativo. Valeu!